Olá, divulgadores! Estão passados com beleza? Eu sou, sejam todos... Olha, tem que empolguer. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cíntrica Talista. E eu sou o Márcio Lianza. E esse é o canal 123 Vem Comigo. O vídeo de hoje nós vamos levar a vocês pra dar uma volta junto com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o Cíntrica de locações, depois compartilha com todo mundo. Vídeos novos de segunda a sexta às 20 horas aqui no Tcherno. Canal em inglês. E hoje nós vamos voltar no açude jacaré. É um vídeo que o pessoal já pede a gente já faz um tempo porque quando nós fomos lá, o açude estava completamente seco, não tinha água nenhuma, pessoal. E pelo que a gente sabe, pelos boatos e vídeos que a gente viu, já pegou bastante água. Então a gente vai lá no açude, mostrar como que está o açude jacaré pra vocês. Eu vou, eu vou, vai pra cá. E o que é isso? E tu vai pra onde? Eu vou ali com você, né não? Sim, aonde? No açude jacaré. Será que dessa vez a gente vai encontrar o jacaré? Não, nesse aqui não tem jacaré não. Tu sabe? Pode ter, pode ter. É, porque será que tem... Quem sabe o jacaré que a gente encontrou lá no açude de Campina Grande não tem aviso, roda, 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 roda. Sumiu! Nas águas. Porque será que tem o nome açude jacaré? Será que já existe um jacaré lá? Se você é daqui da cidade de Remédia, sabe por que o nome é açude jacaré? Comenta aí, né? Eu não sei não. Eu sei que é por causa da ponta. Tem lá, ponta do jacaré. É sim, mas ponta do jacaré por que? Tem um jacaré lá? Será? Olha só botar o que eles quiserem. Tá preparado? Já nasci pronta, meu bem. Cadê o físico? Cadê o... Peraí, como é os exercícios? Um, dois, já me alonguei. Eu fiz a... Alogamento, alongar pra ficar com as pedras e o pulpo em pé. Então, simbado, já botou. E como vocês sabem que nós somos ultra atletas, né? Nós somos super rápidos. Olha onde a gente já tá, ó. A gente só medir remígio. E vocês já sabem, né, gente? Açúdo do jacaré no caminho pra Barra, Picoico e Té. A gente já tá aqui, não? Pois é, também se a edição não ajudasse, a gente ainda tava em casa. Meteira, gente. A gente foi bem rápido. A gente anda rápido. Anda aí, bem rápido, pelo exemplo. Lá vamos nós, pessoal. Vamos rumo ao sul do jacaré, né? Pois é. Mais uma vez. Claro, milésima, centésima vez. Vamos lá, que a gente quer mostrar pra vocês como tá. O pessoal fica pedindo, ah, vamos lá. A gente quer ver como é que tá. Já pegou bastante água. Então a gente tá indo. Pois é. Então você que fica aí pedindo, olha, vamos compartilhar, vamos deixar like. Vamos comentar, né? Porque já que a gente tá aí nesse só babadeiro... Ponto, tem que valer a pena, ó. É. E vamos, ó, porque ele não queria nem ir, gente. Porque lá agora só quer ser dançarina. Como é o passo que tu fica fazendo em casa? Mostra aí pra ele. Eu sei lá como é. O da Pablo. É assim, ó. É o dia todo e assim agora. Depois desse negócio de Tik Tok, ele enlouqueceu. Lá agora quer ser dançarina. Mas quem sabe eu não possa ser chamada pra um balé dele. Tem uma bolarina que eu já vi lá. Você é a segunda. Ó, a zona rural é assim, ó. Os encontros do caminho aí. Ele tá se encontrando com os piolhos dele, com os carrapatos. Ele, ó, que ele tá se encontrando. E aí? Olá, tudo bem com você, querida? Você pode vir até aqui? Não, ela, lógico que ela não vai vir, né? Ela tá amarrada, mas a corda dela dá pra ver. Vamos. Vocês vão conhecendo um pouco o nosso município. Olha como tá verde e bonito, tá, gente? Lógico, eu adoei ontem. Nossa região é uma região bem bonita, pessoal. Tem muito verde, muita montanha. Toda essa região aqui, remis, areia. Esse lado aqui todinho, ela é todo desse jeito. Bem bonito, né, não? Isso. Agora, passou de Barra Santa Rosa, já fica mais seco, né? É porque é outra região, pessoal. O tipo da vegetação já muda. Você já pode perceber que essa vegetação aqui, ela tá bem verde porque choveu bastante. Mas ela é uma região mais... Com a vegetação mais seca. Pro lado de areia, é totalmente diferente pro lado de cá, tá, pessoal? E a gente tá chegando num assunto de Seu Ciro, pessoal. A gente já fez um vídeo e mostrou, ó, como que tá aqui. Olha o tanto d'água que pegou. E aqui, ó, só reta, viu, gente? Vamos que vamos. E, pessoal, pra esse lado aqui que a gente tá indo, que é o lado de Barra e tal, tem bem menos movimento de carro, né? Isso. Tem gente na pista também, não tem muito movimento. Quer dizer, não tem ninguém, né? Só tem a gente e um rapaz aqui passando. Quer dizer, tem menos movimento de carro, de ônibus. É diferente da que vai pra Campina, que é bem movimentada, né? Isso. É porque é pra essa parte de cá é mais esquisito mesmo. A cidade de Remigio, ela é boa porque ela é passagem. E aqui não. Aqui você, né? Sei lá, aqui o quê? É isso, né? A gente já tá cansado, ofegante. Do que é que tu manda eu vir com a camisa preta? Eu mandei... Por que eu mandei? Eu mandei, por que eu mandei? Eu nem me lembrei que a gente ia andar no sol, eu botei a camisa preta, foi podre. Pois é, gente, a gente tá no solzão aqui. Não tá queimando muito não a camisa não. A camisa, né? Porque os braços... E ele já tá morto ali, ó. Eu? Até mais. Não gosta de mim, querida? Eu posso fazer nada. Deita na BR, olha. O que passa? Vai, fica aí, o carro vai te pegar. Ai, será o carro ou você que quer me pegar? Ai, pai, para. Tô empaquetada. Não gosta de mim? Olha, deita na BR, que passa, mal-estar. Ai, tô ficando velha? Tô, e daí? Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Eu tenho um urubu rondando ali, vixe, cuidado não. Tá, chega seu beijo, eu calculei, combinei com os carros, lá na frente e lá atrás. Quando eu vou me deitar na BR, quando eu me levantar, aí vocês vêm, pode ver que tá vindo agora, lá atrás. É, pois não morra aqui não, porque os urubus já estão as pernas, a gente morrer, passou mal ali. Não vou dar esse gostei não, que eu vou ser cremada. Eu vou ter um impacto no coração. Ai, gente, quer fechar, olha, arranhou a bolsa, olha o tamanho, para. Olha o tamanho do arranhão que ele deu na bolsa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Só pra se amostrar na estrada, olha, olha. Tá vendo, sei, que agora ele vai ter que dar outro. Tu tá preocupado com esse arranhão aí, olha esse arranhão. Mentiroso. Tá vendo? Tô vendo nada aí. Vocês viram? Pois é. A gente vai lá no Recife e compra outra. Bem pertinho. Pois é, a gente vai a pé pela BR, que nós somos dessas pessoas que andamos pela BR. Gente, passando aqui, ó, no caminho, a gente encontrou isso aqui, ó. Uma camisa com sutiã, olha, uma calcinha. Não tem vergonha na cara não, isso é uma ser vergonhice. Penderado na cerca, fizeram um sexo selvagem ainda, foi não? Ai, que delícia! Foi tão marcado o território, disse, olha, à noite, vou deixar marcado com o sutiã, meu sutiã, oitão, minha calcinha, e uma cruzinha, a água, que foi um todo, né? Já a dizer, né? Eu acho que foi, foi isso, não, acho que se engancharam aí fazendo, e as roupas grudou, e não quiserem sair correndo, deixaram tudo aí. Foi babado. Você que tava no mapa fazendo isso, deixa aqui nos comentários, fui eu que fiz isso. Vai deixar muito. Gente, andando pelos mapas, olha, eu sei que eu tenho uma visão babadeira, eu tô achando que aquilo ali é uma estátua. Ou era, ou é um todo. Sei não, deixa eu dar uma aproximada, com zoom, não sei se era pra vocês verem. Parece uma estátua. Parece uma estátua, né? Eita, será que eu descobri algum santo? Que os santos são descobertos assim, alguns, né? Dentro de rio, de lagos, algumas coisas, assim. Isso aí não é o rio, nem é o lago. Mas ali passa uma água, não? Sei. E pessoal, a gente tá chegando aqui, tá? No açude do jacaré, e a gente já tá animado com o que a gente tá vendo, né? Com certeza, gente, aquele espelho d'água, babadeiro, maravilhoso, que é tudo tipo, né? Onde tem água, tem vida. É, e quando a gente veio aqui, pessoal, tava terra rachada, né? Não tinha nada de água. Vou deixar umas imagens aí pra vocês conferirem. A parte do açude mesmo era tudo isso aqui. A partir daqui era o açude, né? Porque ali tem o nome rio jacaré, mas todo mundo chamava apenas de açude. E tudo isso era água, gente. Tudo isso que vocês estão vendo tinha água. Hoje em dia não tem mais nada. Eu era doido pra atravessar pro outro lado, porque aquele lado ali fica tipo uma ilha. E eu não sabia nadar. Lá na frente tem a antiga ponte. É, a gente tá praticamente no meio do açude. Aqui já. Só tem essa lama. É, os requisitos aí de água do açude é só essa laminha ali. E não tem mais nada. Aqui, praticamente, a gente já tá do outro lado do açude do jacaré. Tudo isso aqui tinha água, tá, gente? Tudo isso era cheio d'água. Todo esse terreno que vocês estão vendo. Indo lá pra frente. Isso tudo era cheio d'água. Inclusive, a gente entrou até o meio dele. Foi lá do outro lado também. Lá do outro lado. E hoje, a gente nem sobe. É. É melhor se não podendo ir, porque a gente sabe que provavelmente tem água. É, tava, tava, tipo, parecia um sertão, gente. Terra rachada mesmo. Vocês viram aí nas imagens. E agora tá totalmente diferente depois das chuvas que deram. O pessoal já tinha pedido pra gente vir aqui, né? Pois é. Então você que pede, que pede mais uma vez, deixa o like, compartilha, né? Que é pra fortalecer as manas aqui. Então vamos lá mostrar como que tá o açude do jacaré agora. Gente, e olha só como tá. Muita água lá pra frente, hein? Já pegou muita água mesmo no açude, hein? Então, as chuvas foram umas chuvas boas e juntou muita água, né? Com certeza. De longe, quando a gente vier ali mais em cima um pouquinho da chuva, dá pra ver água? Porque quando a gente viu tava só o doce. Ih, pessoal, ainda não tá sangrando não, né? Como vocês podem ver, ó, aqui no sangradouro não tem água. Não sangrou. Mas, olha o tanto de água que já pegou, né? Já é bastante coisa. Com certeza. Já tem muito, muita água. Aqui não tem nada. Vamos ver o outro lado. Do outro lado não tem água, pessoal. Porque ainda não... Não sangrou, então não vai ter água. Segura esse piso para cá. Tem bem pouquinho, ó. Porque o sangradou é aí, né? É. Quando sangra, a água passa ali por cima, pessoal. Esse muro aí, a água passa e vai-se embora. Tem que chover muito mais para poder, né? Pois é, tem que chover muito para pegar água aqui, gente. Ainda tem que chover mais que é para sangrar. E a gente quer que sangre, né não? Com certeza. Eu quero vir tomar banho de biquíni. Tu quer o quê? Tomar banho de biquíni, porque eu sou dessas pessoas que tomam banho de biquíni. O sol, a gente vem no sol se queimando com a camisa preta. Aí chega aqui, olha, que é para as imagens ficarem escândalos. Aí o sol vai embora. Aí o sol para se esconder atrás da nuvem. Vai-se embora. Para, em nome de Jesus. E quando a gente veio aqui, pessoal, tinha uma cerca aqui, ó, impedindo o pessoal passar. E agora não tem mais. Eu acho que tiraram. O bom que eles tiraram, né, pessoal? Que aí dá acesso para as pessoas poderem ver o açude. e afinal, um assunto tão importante para a cidade que aí nos anos 90, 80 e 90 foi tão frequentado pela população da cidade. Com certeza. E é um patrimônio aqui da cidade, né, de remígio, porque, como ele falou, as pessoas vieram muito. Eu ainda vi algumas duas vezes, acho que foi. Não no tempo dos anos 90, mas agora de 2010 para cá. É, começou quando ele veio já não tinha aquele movimento que tinha antigamente. Antigamente aqui era a Praia dos Remigenses. E vamos mostrar, gente, como é que está. Tá lindo! Ai, que maravilha! Uma garbilha! E aí, que maravilha! Eita, você nesse momento aí que tá longe da cidade, hein? Só relembrando disso aqui, muito bom, e vim muito com meus amigos, vim muito com minha família, com meu pai, sempre vinha pra casa, às vezes ele trazia até o caminhão pra lavar por aqui, e é show de bola esse açude. Gente, que felicidade, né? Que alegria ver esse açude aqui novamente com água, né? Com certeza. Quando a gente veio, a gente pode andar por tudo isso aqui, gente. A gente foi lá do outro lado, tem uma ilha ali, tá, pessoal? Então a gente foi lá do outro lado da ilha, tudo andando por aqui, andando, não tinha nada de água. Pra vocês verem o tanto de água que pegou. Não tá sangrando, aqui é o sangrador, a água tem que invadir isso aqui pra sangrar, mas... Tá pegando caminho, né? Já, tá pegando caminho. Já é uma coisa muito boa, né? Ver tanta água, tanta coisa legal assim, nossa, gente. Do mesmo jeito que a gente ficou emocionado quando a gente veio aqui, que não tinha água, pessoal, veio tantas lembranças na cabeça e veio o açude seco, ser um pingo d'água, também me emociona novamente vendo a água aqui. Com certeza. Como eu falei pra vocês, a água, ela é vida, ela traz muitos benefícios, né? Pra natureza, pra nós animais, pra os animaizinhos, pras plantas, pra flora e fauna no geral, né? Graças a Deus, é nóis, mano! Então é emocionante chegar aqui e ver tanta água, ver que o açude tá se renovando, porque a natureza é isso, é feita de renovações. E que bom que o açude jacaré tá cheio de água novamente, né? Com certeza, hein? E é isso aí que vocês estão vendo, essa maravilha. Dá vontade da gente tirar a roupa, ficar só de biquíni, que eu vi de maior hoje. E assim, é legal porque a gente mata um pouco das saudades, relembra um pouco da época que tinha. E você que tá aí do outro lado nos assistindo, que conhece isso aqui, que lembra da época dos anos 80, 90, quando eu era lotado também, né? Mata um pouco das saudades de Remigio e desse açude tão maravilhoso. Com certeza. E essa é a visão, a imagem que vocês estão vendo, né? Vocês não estão vendo a olho nu como a gente tá aqui no local, mas vocês estão prestigiando, estão tendo prazer de ver aí do conforto da sua casa e ver várias memórias e vários acontecimentos que já aconteceram aqui. Tudo de momentos felizes, momentos de muita alegria de vocês, sua família e seus amigos. Que cada um viveu alguma coisa aqui, né? A gente viveu, nós dois, imagina você aqui dos anos 90. Ó, dá pra vocês verem aí, ó, que a antiga ponte já foi coberta, né? Então é sinal que já pegou bastante água, hein? Com certeza. Ela ficava mais ou menos ali. Ó, aqui, gente, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo ficar mais ou menos ali, perto daquela árvore ali na frente. Ou é mais pra cá um pouquinho. Mas dá pra gente ver que ela tá coberta por água. E tem bastante água. E que maravilha, né? Que maravilha. Olha, um mundão de água indo lá pra frente, arrodeando. Porque ali é uma ilha. Isso tudo a gente andou, não tinha um pingo d'água e agora tá lotado. Nota 10, hein? Valeu. Sou de bom, Olás. Então é isso, pessoal. Tanto pediram que a gente veio mais uma vez aqui mostrar o açude pra vocês. Olha como tá lindo lá atrás. A gente encerrando esse vídeo e o açude cheio d'água, né? Afinal, água é vida e valeu super a pena vir. Foi bem legal. Com certeza. E ver que ele hoje tá desse jeito é uma maravilha, é uma dádiva. E que venha mais chuvas pra ele encher mais. Que aí vai, né? Ter água aqui cada vez mais. Pra os animaizinhos que vivem, né? Os peixinhos. E é isso, gente. Foi bom, foi maravilhoso. A gente veio no sol pegando fogo. Mas graças a Deus o sol deu uma tréguazinha. Porque tem uma nuvem imensa passando em cima dele. Então a gente tá agora na sombra. É, e o pessoal, tem outros lugares também que quando a gente já filmou há um tempo atrás e tava sem água, tipo a barragem. E a gente vai lá depois pra mostrar pra vocês também, tá? Eu espero que todos vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Olha, deixa aqui nos comentários se você matou um pouco da saudade. Se você tem vontade de vir mais uma vez. Se gostou de ver no açude jacaré. Com certeza. Comenta aí o que é que você achou. Se gostou do vídeo, olha, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da justificação. E depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta, às 20h, aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!